Ó, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai! Imperial é Brasil versus Ninjas, empademos a Imperial, Vendivine, Botalha, Tchelo, Jota e ele... Falem! Vamos! Pontualmente aí no horário marcado. Olha aí o Biskela tentando segurar a Smoke. Segurou, hein? Olha como ficou a Smoke ali. Ih, a Nip vem de config, Red Trick, Brom e Arresta o Biskela. Aqui acabou, rapazes. Aqui acabou. Caramba, não matamos um. Deu um Mara Maravilha ali. É. É, olha ali, Mara Maravilha. Cara, e do lado da Nip ainda, velho. Não, 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 cara. Eles podem? O que é isso? Nossa, velho. O Nip tá querendo ser Brasil de novo e já vou avisando. E vocês não vão ser campeão desse jeito. Caramba, velho. O brasileiro não aprende, velho. Eu tô fechando as apostas, ficou 50-50. O brasileiro é lunático, velho. A chance da Imperial ganhar isso aqui não é 10%, mas 50% acredita, apocão, tigrão. Não dá, velho fanto, não dá. Mas é isso, velho. É isso que a gente quer. Mas não é isso que vai ser, apocão. Mas tem que acreditar. Não vai ser se a gente não acreditar. Agora, pô, acreditei e não foi. Pelo menos acreditamos. Assim o safado ria, apocão. Assim o cara ri, velho. Mas tudo bem, né? 50% ou vai ganhar ou não vai ganhar isso, né? Como já diria Gauletes. Cara, teve o pistol perfeito e a gente acabou não forçando, né? Que depois do pistol perfeito sempre rola uma entregadinha. Mas a adulta Imperial veio do jeito aí que o Tigrão sempre fala, pelo menos começo de jogo. Faz um equinho de boa, já vem o terceiro round armadão. Vamos ver o que vai dar aí, né? Legal, velho. E vamos voltando. Então, 2x0. Agora, primeiro armado desse jogo aí. Imperial 0, Ninjas em Pajamas 2. Vamos trazer esse primeiro armado, velho. É necessário. É, Imperial não bateu o meio aí. Deixou o time da Nip lá. Vendo o que vai rolar. A botalha na padrão lá do palácio, que ele sempre traz. Mas é o round bom para a gente ganhar, justamente porque os caras ainda estão com duas arminhas ali. Duas MP, foda-se. Agora, 11h10, um salve para todo mundo que está no colégio aí também, né? Vamos avisando aí, geral, que a EM Brasil começou, velho. 45 segundos vai ser no coração, velho. Nossa. Pô, o Groen, os caras estão cheios de bloquear esse smoke, hein, velho. Cheio de bloquear esse smoke. Nossa. 30 segundos. Nossa. E não tão softar. 20 segundos. O Reza ainda tem mais um smoke para a caverna. Aí, se ele gastar, complica um pouco. Nossa, acabou de gastar. Meu Deus. Beleza, Vini. Ai. Beleza. 12 segundos. Beleza. Vamos. Quem vai plantar? Quem vai plantar? Não, ele vai morrer. Vai morrer. Pantou, pantou. Meu Deus. Nossa, eu achei que já ia... Beleza. Aqui é nosso. Aqui é nosso, ó. Ah, tá na roda. Tá na roda. Brasil. Que valente. Só faltou aquele parceiro na liga, mano. Só faltou aquele na liga que, sabe, que voltou e cobriu o L. De resto, esse round foi lindo, Gal. Cara, é apenas uma troca de pneus da Ferrari. A Imperial jogando, não é isso? Cara, pode ser a coisa mais linda do mundo. 2.6 segundos ali a troca. Mas pode também não rolar a troca, não é isso? Ah, foi bom esse round do Imperial aqui, foi da hora. Olha. Ó, tá tendo, ó. Ó. Olha aí, do jeitão que a Pocah gosta, hein? Os três tapetes saíram no AUK vazando. O Brecht colocou o microfone ali na rapaziada, hein? É, eu gosto dessa vazada aí, mas não sei se é, cara. É duro falar esses três tapetes aí. Vai pro risco agora, hein? Os caras não tem AUK. Ah, não, não vai ser três tapetes, vai ser dois, só. É, esse é o roundzaço, né, velho? Aqui é um roundzaço pra quebrar aqui já o time da NIP. E a gente já conseguiu aí pegar até a vantagem aí no comecinho de mapa. Opa, pegou a informação. Eu tô curioso pra ver esse Imperial jogando sem pressão, né? Assim, tem a pressão? Tem a pressão, mas é o que o Zaki falou, velho. Eu acho que tá um pouco mais leve, né? Por nem, nem, nem era pra estar no campeonato, né? Então... Talvez aquilo até que o Michel sempre fala, né? O melhor treino é não treinar, né? O time da Imperial acabou não jogando os últimos dias aí, né? Mas eu dá aquelas parecidas, não. Jogar de mente limpa. O melhor treino é não treinar e também você já tá de sacanagem. Olha o Boltalha. Olha o Boltalha. Ai, nossa, velho. Soft A. Tem Lurker. Ai, como eu gosto de soft A. Beleza, Boltalha. Tá, que que o Boltalha tá jogando, hein, velho? Que que o Boltalha é isso, velho? E vem, Red Trick. Olha como eles vêm. Eles vão querer vir? Não, né? Não, não, não vão, não. Mano, esse Boltalha é uma tela bonita do CSBR, viu, velho? Eu gosto de assistir, velho. Opa. Uma bala. Ai, como é bom quando os caras nem vão dar o, né, o retake e ainda perdem as armas meio que tentando guardar sem ir. Opa. Só fingiu que foi. Agora foi mesmo. Opa. Opa. Ai, deixou a... Não, não deixou a... Ficou de palmas, ficou de palmas. Ó. Cara, legal, né? Será que eles forçam ou não, né? O time da NIP não vai... Ó. Que isso, Boltalha? É? Só um tempinho aqui de leve, rapaziada? 5-3? Não. 5-3? 5-2? 5-1. 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 Que beleza, Vinão. Que beleza. Mas calma, calma. Ai. É pegar aquela killzinha e ficar paradinho. É, a Imperial jogou dois armados e ganhou os dois, né? Conquistou o direito de jogar contra um Echo, né? Fora os caras que guardaram. Temos que fazer esse round, velho. Opa. É cobrança pra gerar. Ai, beleza, Tielo. Deu. Tinha vazado o pezinho. Hoje a gente tá no meta, Pocão, do agente secreto, velho. É marotar sem fazer barulho, velho. Esse lance de marotar fazendo barulho tá complicado, velho. Tá bom pro Jota, eu acho. Eu também acho. Eles vão sair no fade da Smoke, ó. Ai. Que ligeiro que tu tá, hein, mano? É, mas ó. Ó o cara da ligação que o Michel tinha falado lá naquele primeiro armado. Bombe A é nosso. E interessante, a gente tá indo, chegamos também na era que o pessoal tá entrando no bombe e olhando a Niube, olhando tudo antes de plantar, hein? Que legal. É. Né? Caramba. Fica aí também o detalhe ali do pessoal entrando no bombe e olhando tudo antes de plantar. E vai guardar. É, rolou uma tensão meio desnecessária esse round aqui, mas tá tudo bem, velho. Ah, tá ótimo, tá ótimo. Falaram aqui que é o meta da GC, né? Aí. Ó, e pela primeira vez, hein? Aproveitando aí, velho. Infelizmente, o momento de VVV aí. Se a luz cair no Rio de Janeiro agora, o Imperial ganhou esse jogo. O problema, tigrão, é que o Brasil, né, ao contrário, aparentemente, qualquer outro país do mundo, usa gerador nos eventos, velho. As vezes, a nossa falta de estrutura faz com que o evento tenha mais estrutura, velho. Paradoxo, né? Paradoxo, né? É. É que nem aqui em casa, né? Olha aí, tigrão. Aqui no Brasil, aparentemente, você tem que ter gerador em casa. Olha o velho vamp que não teve, ó. Olha aí, né? Acabou ripando, velho. O lance aqui, velho, é o... É, no TS, o meu push total que não funciona, é umas paradas que acontecem. Você já abriu como administrador? Tudo? Tudo, tudo, tudo. Bom dia, VVV. Caramba, o Laucos, ele fala com esse problema invertido, sabia? No Discord, no Discord, o Laucos não conseguia falar com outra coisa aberta, e no TS ele fala, tanto que a NBA eu tô fazendo pelo TS com ele. Então, o Imperial tá aí, eu e o Cheiro Verde aqui, a gente tá... Opa! Esse cara... Ai, velho. 2x4, C4 plantado, ó. Beleza, Tielo. Uma balinha. Agora, e se olhar? Ai. Não, 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 não caiu. Valeu, valeu, valeu. 3x3, plantamos aí a bomba. Esse cara que matou o Fallen ali não podia ter saído vivo dessa mesma maneira. É, exatamente. Foram duas trocações, né? Esse cara ter saído vivo rápido e a trocação ali da liga. Se a gente ganha... Não é isso, velho. Plantamos. Vamos continuar minando a economia dos caras, velho. 3x3. Tamo bem no jogo, ó. Bora, velho. Não, não tá ruim, velho. Não tá ruim. Brunha. Brunha. Ai. Beleza, Tielo. Ai. Brunha consegue segunda kill. Tem que castigar o Ress. Pessoal da Nip aí partindo com uma trocação. Um round um pouco mais rápido aqui, né? Ah, Imperial quebra o ritmo. 3x4. 1 minuto e 23. Olha como o Imperial já tá avançada, né? 2 ali pela região do Moscou. O Boltz pega C4. O Brunha tá avançando. Essa é a kill do round, velho. Se o Brunha matar o Boltz, é hippie. Se o Boltz matar o Brunha, existe o mundo, ó. Ah, ele não vai entrar ligeiro. Não vai entrar ligeiro. Olha, ele tava no off-angle ali. Tava no contadelo, velho. Nossa, cara. Ô, Apocão. Opa. A impressão minha é o Jota meter o louco caverna ali pra tentar dar o bait, pra dar espaço pro Vini no refregue. Foi isso, né? Pois, mano. Eu acho que a Imperial, o geral do round, eles tentaram fazer isso, né? Tirar esses confrontos rápido. Eles até ganharam o confronto no L. O problema foi esse confronto da A, exatamente, velho. Era pro Jota ter morrido, entre aspas, e o Vini matado, né? Se o Vini consegue tradear, esse round bagunçaria muito mais, tanto que o Brolan matou o Vini, ainda avançou e matou o Boltz, né? Cara, existe o mundo aqui, né? Vamos ver como é que o Hez vai jogar, ó. 20 segundos, a gente tá entrando no bombear. Vamos ver. Vim é o plant. É, então. Ó. Se o Hez dá uma entregadinha, vira um 2x2. Ó. Não vai ter entregadinha, mas é um plant. Ai. Valeu, 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 valeu. Foi bom, foi bom, foi bom. 3, 4, 3. 3, 3, 3. Era meio que pro Vini entrar num timing diferente ali, né? O Vini não foi no timing 100% da trade no Jota ali, né? Ele foi meio que na aba do Jota, né? Sim, porque ele também tomou o HE mole, né? Os caras meio que foram pra cima dele. Mas era isso mesmo. A ideia era... Era tipo, matando esse cara aqui. Ó, esse segundo aí, ó. Esse segundo tinha que ter pego no timing, né? É, o jogo aí sendo jogado, né, velho? A gente tem aí um pontinho de diferença. O time da Imperial vem com uma K-Herói aí no cello. Vamos ver se dá pra gente pelo menos dar um prejuízo. Aí não deixar a economia muito grande. Nossa, olha aí a K-Herói, velho. Caramba, eles molotovaram e tacaram duas HE? Foi isso, velho? É, acho que uma, mas eles já fizeram tipo esse ante que foi do round passado, né? O round passado a Imperial veio rápido caverna. Agora eles já, de novo, já meio que... Cara, o cello até esperou ali. Falou, pô, tem a... Nossa, tem a molotov, beleza. Mas a HE pegou desprevenido. E aí passa a capa pro Botalha que tem colete 1. Vamos ver se a gente aí... Ainda dá pra dar um prejuízo nesse round, velho. E a de head trick. É, a gente já tá com o terceiro jogador aí de AK. Opa. Nossa, olha o timing do resto. Caiu Fallen também. E aí não conseguimos nenhuma killzinha. 5x3. Quanto de CT nós tem que descolar aqui? Quanto? Vamos um 6x7 aí. 6 e o pistol, velho. 6 e o pistol tá beleza. Lembrando aí, né? A gente tem esse primeiro jogo que tá rolando junto com o jogo da nave. Na sequência aí, Big Mouse ou Heroic Nine, hein? Que jogo vamos ver, velho? Tô jogaços, né? Caramba, velho. Heroic Nine, né? Confia. Essa Nine aí merece ser assistida, velho. É. Essa Nine tá... É... Cara, então, é interessante, né? É... A gente tinha o rolê Radis e o rolê Ence. Ence mais Fúria do que até mesmo a própria Fúria, não era isso? Sim. E Radis ou Arte Polonês, não é isso? Isso. E aí, de repente, Radis está fora da Ence e Radis está fazendo um estrago num outro time que ninguém dava muita coisa, né? É. Ainda tem outro Ence, passou mal pra classificar pro Major e o Nine foi 3-0 Legend. É, pois é. Radis está, Legends do Major e a Ence não, velho. E aí, trouxeram a informação, fui até olhar, cara. Tava papo de 5-6-0, nave no momento 6-6. Red Kick. Red Kick. Amei o que eu não estava melhor não, Maestro? É, não, o que eu ia falar, eu acho que agora essa pressão caverna aí já foram 3 saúdos seguidos, né? Eu acho que agora dá pra... É porque fica aquele jogo mental, né? Tipo, pô, agora os caras vão estar fracos caverna, eles já fizeram duas vezes forte. Aí os caras estão do mesmo jeito, tá ligado? O time que está ganhando não se mexe, né? Então a gente que tem que se mexer. Pô. Se vocês... Ô, rapá! Porra, rapá! Porra, rapá! Caralho, viajou, hein, velho? Viajou, hein, Hess? Não tinha pra quê, velho? Pô, quem chegar, né, tem essa MD-1, depois tem a MD-3. Quem ganha a MD-1 e a MD-3 já está nos playoffs, correto? Correto, Gal. Então vamos imaginar o seguinte, aqui a Imperial está sofrendo um pouquinho, mas a Imperial vira e ganha. E ela pega o vencedor de Nave-6, Demon Goals-7. Ô, louco, hein? Valendo vaga no playoff. Por isso que nós temos que empurrar, foi o que você falou no começo, antes de começar, aliás, velho. Nós temos que trazer essa MD-1, velho. Acreditar é uma escolha. Caralho. A melhor chance que tem é surpreender nessa MD-1, velho. Caramba, velho. É isso, bisquelinha! Ai, ai, ele não atirou. O fotógrafo com o filho. Beleza. Agora vai, agora vai! Opa, pegamos a info. Olha aí, já deixou em choque. Não, não adianta cruzar esses nukes aí. Opa. Beleza, cutucado. Cara, está com a X2 isso daqui. Está com a X2. Não, e já é um eco com colete, velho. É um semizinho. Temos que ganhar isso aqui, velho. Ele não está escutando, ó. Ele não escutou. Ele não escutou os caras da barra. A gente viu, viu? Viu, ele viu. O Vini viu. Ó, agora ele escutou. Ô, ô, ô! Que legal! Que beleza, velho! Eu estou falando, apontão. Ô, pera aí! Ô, pera aí! Ai, calma. Ele é perigoso, calma. Nossa, ainda bem que era ele. Ué, pegou outra W? Opera ele, porra. Opera ele. Opera ele. Olê! Olê! Beleza! Vamos! Já deixou a WP do Fallen ainda. Que beleza. Ô, obrigado por esse round, JNP. Que beleza! Presentão, né? Avança, avança. Que beleza, é isso aí mesmo. Mano, você vê que pode parecer que não tem nada a ver, mas no fundo tem tudo a ver, né? Você dá uma operadinha, né? Você vem, você vem antes com o discurso de eles são perigosos, eu não gosto tanto de enfrentar a time da casa, eles são muito perigosos. E aí, quando você tem a primeira chance de operar, você opera, né? Opa, pra mim travou aqui. Ixi, aqui não. Aqui, travou aí? Aqui não travou. Ah, voltou. Voltou, voltou. 1,38, 1,37, 1,32. Ah, vou ter que atualizar, minha net que tá zoada. Ah, 1,33, 1,32, 1,31. É a Twitch esse pá, viu, maestro? A Twitch tá dando umas bugadinhas, viu, velho? Tem muita gente aí falando... Aqui também deu essa bugadinha, mas já volta. Tem muita gente aí falando, quem tá falando aí que deu uma travadinha. É a mesma coisa que deu no Apocão aí, a internet dos senhores aí, velho. Ó, 1,4, 1,3. Não, ó, 1,4, 1,3, 1,2, 1,1, 1,59. Valeu, 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 valeu. Caramba, Bisquela usando uma M4 cheia de sticker do Aerial, né? Quem lembra, velho? Aerial, o homem da M4, não era isso, velho? Da M4 silenciada? Ele tava um pouquinho à frente, né? Caramba, velho. De cabeça, cara, velho. Caramba, velho. O que aconteceu com ele, né? Bisquela. Beleza, falem. Ai. Tem que cobrar. Ai. Essa Molotov pega nele? Não pega. Ai. Beleza. Uma bala. Nossa, e pra passar pra esse cara do Moscou? Não existe o mundo, ó. Não existe o mundo. Cada um tem que ganhar um confronto. Sabe que tá base. Vai pra cima dele, você vai pra cima dele. Quatro segundos, Apocão. Ué, mas vai pra cima dos caras, ou leva-tom. Um vai que mata o outro. É. Pô, esse round tava gostosinho, hein, velho? Mas valeu, valeu. Valeu mesmo, velho. Valeu. Sete a quatro. Cara, ainda dá... A gente falou cinco, seis, é. Cinco e o pistol, seis e o pistol, é jogo, velho. Eu tô pelo seis aqui, eu queria esse seis. É, seis aí, então vambora, velho. Fala o tempo aí de novo, por favor. É, quarenta e seis, quarenta e cinco, quarenta e quatro, quarenta e três. Três, quarenta e dois. Dois, tamo junto. Trinta e nove, trinta e oito. Não, trinta e nove, trinta e oito, trinta e sete. Pô, não sei se tá atualizando sozinho. É, 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 sozinho, é, sozinho. Tô escadando isso. Trinta e quatro, trinta e três, trinta e dois. Pisquela. Ai, olha o que conseguiu, velho. Conseguiu o HS. Se a gente matar o pisquela, não matou. Não matou. Aqui, acabou. E aí, tamo... Temos dinheiro? Não temos. Não temos. Mano, a gente pediu seis, velho. É perder esse round agora e achar dois armados, velho. Achamos dois armados no começo do jogo seguido. Dá pra achar esses dois agora. Vamos que vamos, velho. Ela acabou virando oito a sete pro Demon Goals, velho. Oito a sete e jogando aí bem, velho. Ai, parecia que ele ia pegar essa kill, né? Ele foi ligeiro, né, velho? Nossa, parecia, velho. Red Trick consegue duas kills? Ai, beleza, Vini. 9-4. Vamos pro 9-6, velho. Vamos pro 9-6. Pelo menos esse 9-5, vai. Compa o 9-6. Não tá risadinho, hein? Calma aí, amigo. É porque assim, né, velho? Agora também tá, como falam, e foi uma montanha-russa, né, velho? Imagina, tipo, se a gente ganha aqui e o Demon Goals ganha valendo vaga pro playoff, né, pro stage ali. Agora imagina se a gente perde e a nave perde, velho. E aí a gente pega a nave numa... Eu falei quatro horas... A gente elimina a nave. É? Ué. Última vez que o nave jogou a melhor de 3 contra o time brasileiro no Brasil, você já sabe o que aconteceu. Parece que tá escutando tudo, velho. Opa. Ah, ele entrou mirando lá em cima e a mira encaixou, velho. Já na lata, né, velho? Nossa, ele nem tava querendo fazer o que ele fez. Beleza. Beleza nada. 3x4. A gente precisa desse round aqui, velho. A gente precisa. O hat-trick tá caverna aí, velho. Aí, deu tudo errado. Foi no desencaixe, velho. Foi tudo desencaixado, velho. 4x pistol, velho. 4x pistol. 4x pistolzinho. O Nip tá jogando, viu? A gente quase... Pra gente, todo mundo morreu sem nem atirar de volta, velho. Pois é. Mas já tá uns bons rounds, né, na real. Esse double AWP da Nip aí tá funcionando muito bem, cara. O Nip perdeu aquele proibido e foi só o proibido mesmo. Não foi nem o proibido mais um, né, velho? Beleza. Nossa. Arremessado ali o config. Traz esse round. Ah, e o hat-trick ainda pôde escolher quem ele queria levar. Levou o Vini. 4x3 de novo. Aí o Bruyne vai avançando. Vão botando pressão aí o time da Nip. Tomou uma flash na cara, na ligação. 1x4 de novo. É impossível o Boltz virar agora, ó. Uma bala. Valeu, valeu. É só o Cello 1x4. Tá de galhar. 11x4, um primeiro tempo forte da Nip, velho. Não tem o que dizer, não. Ainda dá, velho. Ainda dá, velho. 11x4 é um half normal, né, velho? Eu acho que o spam começa lá pro 12, né? É. Botar esse pistolzinho aí e fechar a porta, velho. Vambora, velho. Voltando aí, segundo tempo. 11, Nip, 4, Imperial. Pistolzinho, velho. Pistolzinho, levantar aquele paredão de CT, né, velho? Necessário, velho. A gente pediu, né, velho? Pelo menos o pistol aí, velho. Perdemos o pistol de TR. Vamos ganhar outro CT. Vamos lá. Ai, meu Deus. Beleza, Vini. Vamos. Ai, olha o Brunha. Entrou no meio da smoke, deu uma balinha, saiu. O resto consegue matar o Cello. 4x2. Desandou. Desandou. A flecha não encaixou, mas o Vini encaixa a bala. 3x2. Ai, beleza. Beleza. Opa. Ai. Ai. Beleza. Nossa, essa C4 vai ter que ser uma bala a longa distância. Smoke kit, smoke kit. Cadê? Ai. É a CGzinha do Nip, essa aí que passou? Essa é mesmo, velho. Essa é mesmo. Cara, complicado, né? Quando você perde aí, eu costumo falar brincando que o 11x4 e o 10x5, né? O pistol, ele, velho, ele não decide o jogo, mas ele já tá num level de importância muito alto, velho. Vamos ver aí, então. Vamos fazer eco agora. Vamos ver os armados, né? Vai ter que fazer literalmente o paredão, velho. Mano, é muito freg de lado, é muito freg de costa, mano. Os caras tá sempre marotando, velho. E o time da Imperial vem pra dois, né? Aqueles dois aqui, um seco de segundo round, eu gosto, velho. Mas tem que fazer o próximo, né? Igual fez no primeiro tempo. E aí um 13x4 vai ter que levantar aí muita coisa, velho. Uma bala. O Hez acaba devolvendo. É 4x2. Nossa, deu o HS colado ali, né? Deixou com 13 de HP o Red Trick. Que aí é só o cello lá no canto do L. Bombe aí deles. C4 plantada. Vai tentando punir aqui. No outro jogo, nave ganhou aí o pistol e tudo mais. Tá 11x9 pro time da nave. Mas os caras tão tão armado agora, né? Olha o PICTURES. Isso aí é o CS2, né? Olha aí, ó. O 11x9 aí que eu tava falando aí. Isso aí é o CS2. Eu tenho até medo como vai ser no CS2, viu? É medo. Com todo o respeito a eliminar a nave nesse segundo jogo. Mas seria uma sacanagem a gente perder. A Imperial perder e a nave perder. A gente tem que pegar a nave no segundo jogo com a Imperial, velho. Ou é melhor você jogar com a nave pra eliminar ou ser eliminado, né? Não, não, não. Não, não. Vamos jogar contra essa IHC aí, cara. Só que esses caras, eles botam quente esses malucos aí, velho. Eles são reais, velho. Eles são reais, mas aí já é jogo que a gente ganhar, velho. Ah, aqui acabou. Aqui. Olha. Aqui, velho. Valeu, velho. Valeu, velho. É aquele. De qualquer forma, a Imperial volta a jogar, né? Ganhando ou perdendo, volta a jogar às 16 horas aí. Torcedores da Imperial, a gente tem um compromisso às 16 horas. Aproximadamente, viu? É, pode começar mais cedo, né? É. Ou mais tarde. Pô, queria deixar um salve também a três amigos torcedores de playoff, que acabaram ficando os três fora do playoff. Aí, um salve a pouca do Raptors, velho vamp do Chicago Bulls e Tigrão do Miami Heat. Deixaram pra torcer no playoff e acabaram que nem vão torcer, né? Ainda torcemos no play-in, né? Só que é brincadeira. Os caras erraram mais lance livre do que eu, né? O Heat ganhou do Bulls, Gal. O Heat passou? Ah, verdade. É, era contra o Bulls. Verdade. Mano, é que nem tinha torcida no jogo do Heat. Eu fiquei com a impressão que não tinha perdido. Agora vai ter torcida, então, porra. Ó, viajei, velho. Respeito Miami, velho. Da cidade de Heat. A cidade com o maior trânsito do mundo, velho. Gal tá no Rio? Tamo. Cello. Inclusive, eu não ando mais sem meu painel de LED, velho. Vim com ele aqui pro quarto do hotel do Rio. Pô, cara. Vamos, Imperial. Me ajuda. Um roundzinho armado. Um roundzinho pra gente ficar, tipo, até aquela alegria, aquela emoção gostosa. Da esperança, da chama. O Vini tá com a alguizona do comprometimento, velho. Jota e Fallen aí. Eu não queria falar, mas estão um pouquinho abaixo. Precisa chegar, velho. Ó, aí. Beleza, Fallen. Ai, beleza. 3x2. Ó, C4 é nossa. Olha que maravilha. Jota, vamos ter calma. Vamos ter calma. Beleza, velho. Bora, velho. Vamos. Passo a passo. Fala em concentrado ali, né? Olha ali, ó. Que beleza. Que beleza, velho. Ai. Dá pra ganhar, velho. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Cara, é só a gente não perder mais nenhum round que a gente ganha e nem precisa da prorrogação, velho. Da hora. Não é? É. Ah, velho. É isso, velho. Vamos fazer esse aqui, tá ligado? Esse aqui, velho. Esse aqui vai ser o começo de tudo, velho. Porque se for esse aqui, aí... Ah, eu já tô mais... É... É... Olhando outro jogo até um pouco aliviado. Nave 14, viu? Tá, nave de TR. Que bom, velho. A alegria do brasileiro é ver com que rival nós vamos enfrentar lá, não é isso, velho? Ai, que bom que não vai ser o mais difícil, velho. Pô, isso não é coisa de safado, velho. A gente tá nessa... Já estamos nessa estrada já faz uns anos, rapaziada. Estrada desburacada, você tem que andar devagar. Não adianta querer acelerar, velho. Isso é gestão de risco, velho. É, pô. Ai. Nossa, falem com essa fama. Isso daí não tá me dando muita segurança, velho. O cara não joga o round, né? É. Ó, não pode aparecer. Bolts. Caramba, o Bolts pegou lá do L aqui. E vamos guardar. E vamos guardar, porque se não guardar o próximo round, a gente tem menos que isso, né? S3, S3, S4, bem difícil de dar. E aí, S5, agora complicou. Porque agora a gente não pode perder, mas tá vendo como tava bom e a gente não sabia? Agora a gente não pode perder mais nenhum round pra nem ganhar a partida. Empatar. Sei lá, parece que... Você tá ligado o Tchan, né? O Tchan. Tá sem o Tchan, velho. Ah, mano, eu tô sentindo... Tá sem o Tchan, velho. Eu tô sentindo a falta do Tchan, tá ligado? Eu até vi os vlogs da Imperial, o vlog da Imperial ali, eu fiz até uma reflexão, velho. E eu falei até, né, desse... Não foi com essas palavras do Tchan, mas tá faltando a alegria nas canelas, Tchan. Que é o Tchan, é isso, velho. Não é? É, então, tipo... Se o Vini, ele tá com o Tchan ali, os dois, o cara fica de lado e ele mata os dois. Olha isso. Achei no Tchan, olha aí. Nossa Senhora, velho. A gente foi amassado, rapaziada. A gente foi amassado. E o pior, velho, que o Brolan é disso, velho. Nossa, caramba, não existiu o mundo aqui nesse mapa. 16x5. Fim de Papo. Ao mesmo tempo que foi fim de papo lá, né? Então, Nip vence aqui, Nave vence lá. Hoje, às 16 horas, tem esse confronto que não interessa ninguém, de Nave e Nip, valendo vaga nos playoffs. Porém, às 16 horas, tem o confronto de eliminação, o confronto da vida. Imperial. Melhor de três. Imperial e Demongol, melhor de três aí. Esse é o jogo, esse é o jogo. Não podemos perder esse jogo e não vamos, velho. Jogo magro? Sim, jogo magro. Jogo raquítico? Sim, jogo raquítico. Jogo que tira um pouco a esperança? Sim, tira muito a esperança. Mas nós vamos vir pra cima desse HC e vamos dar a volta por cima. Se Deus quiser, velho. Se Deus quiser. Caramba, 16x5. Não tivemos muita chance aí, hein, velho.